A onça-pintada é uma espécie de mamífero carnívoro que apresenta como característica marcante a presença de manchas em roseta em sua pelagem de cor amarelada. A onça-pintada é uma espécie de felino de corpo robusto e musculoso encontrado em praticamente todos os biomas brasileiros, com exceção do pampa. Esse mamífero carnívoro é considerado o maior felino das Américas e o maior animal carnívoro da América do Sul. Atualmente, tem sido ameaçado em virtude da caça e da destruição de seu habitat. Acompanhe o vídeo até o final e conheças as características desse magnífico animal. Você gosta desse tipo de conteúdo? Então clique no botão de curtir, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Características da onça-pintada A onça-pintada, assim como o leão Tigre E leopardo, é um animal do gênero pantera. Esses animais apresentam uma marcante característica em comum, a capacidade de produzir um som bastante grave chamado esturro, que atua na comunicação. A onça-pintada destaca-se como o único representante do gênero pantera no nosso continente. É um animal de grande porte, por isso, é considerado o maior felino das Américas e o maior carnívoro da América do Sul. Segundo o Instituto da onça-pintada, seu peso varia entre 35 quilos e 130 quilos, e seu comprimento pode variar de 1,7 metro a 2,4 metros. Uma das características mais marcantes desse animal é sua pelagem. A pelagem da onça varia de amarelo claro a castanho e destaca-se pela presença de várias manchas em formato de roseta. Essas manchas apresentam tamanhos variados e funcionam como se fossem a impressão digital do animal, o que significa que as manchas tornam cada onça única. Pesquisadores podem, por exemplo, fotografar esses animais em uma área e conseguir diferenciá-los por meio da análise de suas manchas. A onça-pintada é um animal que apresenta, principalmente, hábitos crepusculares, porém é descrito, muitas vezes, como um animal de hábito noturno. Em alguns locais, no entanto, essa espécie é ativa tanto durante o dia quanto durante a noite, como é o caso das onças-pintadas encontradas na Mata Atlântica. Habitate da onça-pintada Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a onça-pintada apresenta como área de distribuição do norte do México ao noroeste da América do Sul, leste do Peru e Bolívia, por todo o Paraguai e Brasil e norte da Argentina. Vale salientar que essa espécie vem diminuindo suas populações nessas áreas em virtude, principalmente, da ação humana, que destrói o habitat desse animal e realiza a caça predatória. Nos países em que são encontradas, as onças-pintadas ficam em ambientes de florestas e em ambientes abertos. No Brasil, podemos observá-las, por exemplo, na Amazônia, na Mata Atlântica, no Pantanal e no Cerrado. Reprodução da onça-pintada As onças-pintadas vivem, geralmente, de maneira solitária, interagindo com o indivíduo de outro sexo apenas no período de reprodução. Geralmente, a fêmea atinge a maturidade sexual entre 2 anos e 3 anos de idade, e o macho entre 3 anos e 4 anos. No período reprodutivo, os machos são atraídos pelo odor produzido pela fêmea e pela vocalização por elas produzida. Os machos e fêmeas interagem por alguns dias e copulam nesse período. Após a fecundação, inicia-se a gestação, que pode durar entre 90 dias e 110 dias. Normalmente, uma onça dá à luz um ou dois filhotes, podendo nascer até quatro. A mãe cuida de seus filhotes até que eles atinjam cerca de 2 anos, período utilizado para garantir que conseguirão sobreviver sozinhos no meio ambiente. Extinção da onça-pintada Na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, a onça-pintada está classificada, atualmente, como quase ameaçada. Essa classificação indica que, provavelmente, essa espécie, em um futuro próximo, estará em perigo. A classificação nessa categoria ocorre, principalmente, em virtude da destruição do habitat desse animal e da caça predatória, que tem reduzido de maneira significativa as populações de onças. Alimentação da onça-pintada A onça-pintada é um animal carnívoro, ou seja, que se alimenta de outros animais. Geralmente, seus alimentos são animais silvestres, capivaras, tatus, viados e jacarés. É importante salientar ainda que as onças-pintadas podem alimentar-se de animais domésticos, entretanto, esse tipo de alimentação não é comum, ocorrendo geralmente como consequência da perda de habitat. O maior problema de alimentar-se de animais domésticos está no fato de que a onça é vista como um perigo, tornando-se, então, vítima da caça predatória. Curiosidades sobre a onça-pintada A onça-pintada é uma espécie bastante emblemática do nosso país e encanta por seu tamanho e por suas cores marcantes. Vamos conhecer a seguir algumas características curiosas que tornam a onça-pintada ainda mais interessante. É o maior felino das Américas É o maior carnívoro da América do Sul Não está presente no Pampa Está no topo da cadeia alimentar nas áreas em que é encontrada Alimenta-se de mais de 85 espécies diferentes A potência da mordida de uma onça-pintada é a maior quando comparada à de outros felinos Vive cerca de 15 anos Os filhotes de onça-pintada recém-nascidos pesam entre 700 gramas e 900 gramas Os filhotes nascem sem serem capazes de enxergar, abrindo seus olhos entre 7 dias e 13 dias após o nascimento Apesar de serem felinos, as onças não miam, mas emitem uma espécie de ronco, denominado esturro As manchas no corpo de uma onça-pintada são diferentes daquelas encontradas em leopardos A onça preta e a onça-pintada, na realidade, são da mesma espécie Entretanto, observa-se que a onça preta possui mais melanina, o que confere uma cor mais escura a seu pelo Estas então são as características e curiosidades da onça-pintada Espero ter ajudado E se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder novos vídeos Um forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho